Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão, ai eu não sei, não sei Vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Das que são minhas e de você também Ah, din-din Se soubesses do bem que eu te quero O mundo seria din-din Tudo din-din Lindo din-din Ah, din-din Se um dia você for embora Me leva contigo, din-din Olha, din-din, adivinha, din-din E as águas deste rio Onde vão, eu não sei Eu toda minha vida Esperei, esperei Por você, din-din Que é a coisa mais linda que existe Você não existe, din-din Olha, din-din Adivinha, din-din Adivinha, din E as águas deste rio Onde vão, eu não sei Eu toda a minha vida Esperei, esperei Por você, Dindy Que é a coisa mais linda que existe Você não existe, Dindy Olha, Dindy, adivinha, Dindy Olha, Dindy, fica, Dindy Adivinha, Dindy Obrigada